E aí, todo mundo vai saltar de paraquedas aqui? Primeira vez e você, segunda e você, e você, está com medo, está com medo ou confia? Então vamos lá, vamos nos divertir, só um salto. E aí, vamos embora que está chegando a hora? Vai virar paraquedista sim. Ah é, eu estou fazendo curso. Só de qualquer jeito, seu sorriso vai ser meu raio de sol. O melhor que você sente, Deus me deu. A vida me ensinou a lutar, eu nunca deu. E aí, comigo! Seu que você está com medo! Seu que você está com medo! Seu que está com medo! E aí, comigo! Você está com medo? De costas, espera bem, Rita? Vamos ver o que você vê, vamos ver. E aí, Rita, a metade do caminho, mostra a convida aí onde vai, o ponteiro, lá em cima, é isso aí. A metade, vamos subir o dobro disso, vamos saltar. E aí, vamos voar de novo? De novo. Olha lá, Sorocaba. Vamos, Sorocaba. Achei bem. Vamos, Sorocaba. As coisas são assim, quando se está amando, as bocas não se deixam e um segundo não tem jeito. E aí, eu quero perguntar. Eu quero perguntar. Quero atenção. Fácil. Fácil. Eu e todo mundo anda junto. Fácil. 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 Fácil.